O cantor hoje vive de esperança e o cantor vive de público também. Se as pessoas não estiverem aqui ajudando a gente, compartilhando, dando um afeto de carinho, um incentivo, a gente não ia cantar pra ninguém, gente. Obrigado, viu, gente? O professor do Brasil tá presente com nós aí, viu? Bora! O jeito que você me olha, você me perturba, eu fico louco por você e esse amor me vacina. Música Podemos sair por aí, fazendo um programa legal, no fim de semana curtir, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração, no fim de semana curtir. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Música Do jeito que você me olha, você me vacina, ai, 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 eu fico louco por você e esse amor me domina. Música Podemos sair por aí, fazer um programa legal, no fim de semana curtir, que tal, que tal? Música Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração, se tudo der certo assim, que bom, que bom, mas que bom, que bom. Música Música Música